Tudo começou lá nos idos de 1976, em que eu tinha 18 anos de idade e que eu fui eleita vereadora, uma das vereadoras mais novas do Brasil na época. E o trabalho que nós desenvolvemos na cidade como vereadora, como foi a primeira, era no MDB, era MDB e ARENA. E eu era oposição. E como oposição foi um trabalho muito árduo, porque existia um coronelismo muito grande na cidade, e era muito difícil a gente romper essas barreiras aqui. Para você ter ideia, só uma fábrica aqui na época tinha 3.500 operários. A gente ia lá panfletar a fábrica de manhã, de seis horas da manhã, antes das seis, porque tinha a turma que saía, a turma que entrava. Quando eu terminava, que custava fazer um boletim, porque eu ganhava um salário mínimo como vereadora, eu cheguei lá, olhava para o chão, estava aquela papelada toda no chão, porque eles tinham medo de segurar o boletim, medo, tamanho medo de ser mandado embora, do patrão ser mandado embora. Então, o tempo foi passando, esses 25 anos de luta, hoje eu chego na porta da fábrica para entregar o boletim e conversar, todo mundo, deputado, ele é aqui, ele dá o papel, todo mundo leva, até o dono da fábrica para, abre o vidro e me pede o meu jornalzinho. Entendeu? Então, isso foi uma conquistada na luta, forjada na luta. E eu comecei como vereadora, e nesse trabalho como vereadora, a gente fazia um trabalho de base. Não tinha onde reunir, eu reunia na rua, nos cada bairro da cidade, a gente fundou um comitê, em que a gente reunia e verificava no local, junto com a população, aquilo que eles precisavam, o que era urgente, o que era necessário, e a gente convocava sempre algumas pessoas para comparecer na reunião da Câmara. E lá eu apresentava aquelas reivindicações. Então, essa prática foi crescendo. Nunca comprei voto de ninguém, não tinha dinheiro para nada, tinha que pedir dinheiro para colocar gasolina no carro, em época de campanha. Enfim, fizemos uma luta muito grande aqui dentro da cidade. Na época, o Figueiredo era presidente, e ele prorrogou os mandatos de vereadores e prefeitos. Então, eu fui eleita para quatro anos, fiquei seis anos como vereadora. Nesses seis anos, o Lula fundou o PT. E meu irmão, Ariluiz Carvalho de Maranhense, fundou o PT em Cataguase, com a minha ajuda. E, logo depois, o Lula veio a Cataguase e me convidou para entrar no PT. E, nessa carta que ele escreveu, ele falou para mim que gostaria... Ele falou que o trabalho que eu, Joana, Joana D'Arc, fazia juntamente com o Berta Rezende, em Cataguase, era o trabalho que ele sonhava fazer um dia no Brasil inteiro. Uma carta do próprio punho que eu tenho, essa carta assinada por ele. Então, assim, eu entrei para o PT, passei a ser, então, a vereadora do PT. Eu comecei com o MDB, passei a ser vereadora do PT. E, ali, eu começamos, demos continuidade ao trabalho que nós já desenvolvíamos. E, cada vez que... Como eu era vereadora, muito... Tipo assim, eu visitei todas as caixas de Cataguase, conhecia todos os buracos, conhecia todos os problemas da cidade. E, como eu era a única conhecida do PT, eu tinha que sair candidata perfeita. Na primeira eleição municipal que teve. Então, o que aconteceu? Eu perdi a eleição como prefeita, porque era a primeira... Como é que é? Quase novinha candidata a prefeita e tal. Só que, cada ano, cada eleição, a gente tinha candidato de dois em dois anos. A nossa votação foi crescendo em Cataguase, foi crescendo, ao ponto de que o Lula nunca perdeu a eleição dentro de Cataguase. Nunca. Tudo por causa do nosso trabalho, que irradiou para a região toda. Nós ajudamos a fundar o partido em várias cidades, Itamaraty, Piraúba, várias cidades da região. Nós ajudamos a fundar... Dona Eusébio, ajudamos a fundar o PT. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL